Forrozeiro de Primeira Olha se não sabe de nada, não deixe de besteira Se tu quer dançar forró, a banda aqui é forrozeira A banda é swingada, sou diferenciado E o povo vai dançando a safona no balançado Se não sabe de nada, não deixe de besteira Se tu quer dançar forró, a banda aqui é forrozeira A banda é swingada e eu sou diferenciado E o povo vai dançando a safona no balançado Sou viciado sim Sou viciado sim, não tem pra ninguém não Com a banda forrozeiro e vai tocar no paredão Sou viciado sim, não tem pra ninguém não Com a banda forrozeiro e vai tocar no paredão Olha se não sabe de nada, deixe de besteira Se tu quer dançar forró, a banda é forrozeira A banda é swingada e eu sou diferenciado E o povo vai dançando essa fona no balançado Se não sabe de nada, eu digo deixe de besteira Se tu quer dançar forró, a banda aqui é forrozeira A banda é swingada, sou diferenciado E o povo vai dançando essa fona no mastiga Sou viciado sim, forrozeiro de primeira Se ação for na balança, eu passo o levantar poeira Sou viciado sim, não tem pra ninguém não Com a banda forrozeiro e vai tocar no paredão Sou viciado sim, forrozeiro de primeira Quando ação for na balança, eu passo o levantar poeira Sou viciado sim Com a banda forrozeiro e vai tocar no paredão Bora meu patrão, bar de potes Eu os recomendo, bora, temos a Almeida, Maranhão Saber uma piada, chão Bora, tô chique, balas e acessório Bora meu patrão, Cássio Desaide E a certeza do Maranhão tá comigo Gol do Gordin Sucesso novo Olha o romantismo do pai d'égua aí Em todas as F&M do Brasil E tantas noites que eu passei em claro por você E tantas vezes te liguei antes de dormir E você não me atendeu quando eu te procurei E fico me perguntando onde foi que errei Mas valeu a pena continuar Eu tenho medo de me enganar Por um alguém que eu já dei tantas chances Você brincou demais com meu coração Arrepetida quero meu perdão E a resposta pra você é Nunca mais você é Nunca mais Nunca E você só me fez sofrer Eu não quero mais você Por isso vai ser pra sempre Olha que nunca Nunca mais E você só me fez sofrer Eu não quero mais você Por isso vai ser pra sempre Por isso vai ser pra sempre Olha o sucesso do Forró Pai Dego Vivo Música nossa Estoura aí todo o pareidão do Brasil Galera Iago CD Mix Grava aí tudo Iago Tudo Iago Pai Dão Estrela Bora Jota Gesson E tantas vezes que eu passei Claro por você E tantas vezes te liguei antes de dormir E você não me atendeu quando eu te procurei E fico me perguntando onde foi que errei Mas valeu a pena continuar Eu tenho medo de me enganar Por um alguém que eu já dei tantas chances Você brincou demais com o meu coração Arrependida quero meu perdão E a resposta pra você é Olha que nunca mais Nunca mais E você só me fez sofrer Eu não quero mais você Por isso vai ser pra sempre Nunca Eu disse nunca mais E você só me fez sofrer Eu não quero mais você Por isso vai ser pra sempre Nunca E você só me fez sofrer Eu não quero mais você Por isso vai ser pra sempre Eu disse nunca Nunca mais Nunca mais E você só me fez sofrer Eu não quero mais você Por isso vai ser pra sempre Sucesso novo Se nega aí novinha Fazendo a coro E você só me fez sofrer Eu não quero mais você Eu não quero mais você A sua filha se dedica por fazer a coroa e a fria Quem tá vendo essa fama e chama a sua amiguinha chama Se liga aí da filha você vai dançar É muito fácil, é só você botar E bota, 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 bubu pra balançar Uh, uh, bubu pra balançar Eu disse, bubu, bubu pra balançar Uh, uh, bubu pra balançar Todo mundo botando bubu pra balançar A dança do Paidego, ouvimos Um abraço pra toda a galera da Bahia Olha o paredão aí, tocando o Paidego Esse paredão tem picada Uh E bote aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô santeio E bote aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô santeio E essa aqui é especialmente pra quem é comprometido E pra cair na parra sai de casa escondido E quando eu era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem eu quero aproveitar E a mulher zangada o presente é um calmante Eu deixo a de casa e nem abandono a amante Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo Tô apaixonado e cruza aí na rua pagando E bote aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro E bote aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bote aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bora, meu patrão, chega do céu, tá fazendo lá comigo Meu parceiro mod no paredão, direitinho do Fox, aplauso E essa aqui vai especialmente pra quem é comprometido Pra cair na farra, sai de casa escondido E quando eu era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E a mulher zantada, o presente é um camante Não deixo a de casa e nem abandono a amante Eu tô bancando o mesmo, eu tô pagando tudo Apaixonado e quer sair, eu vou apagar tudo E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E olha o que faz do McDonald's Tá comigo E essa aqui vai especialmente pra quem é comprometido E pra cair na farra, sai de casa escondido E quando eu era novo eu não podia gastar E agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E a mulher zantada, o presente é um camante Não deixo a de casa e nem abandono a amante Eu tô bancando o mesmo, eu tô pagando tudo Apaixonado e quer sair, eu vou apagar tudo E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro E bote ali essa mão doce e vamos gastar dinheiro E esse bicho tá desconsiderando o nego E o nego é cabeça de gelo E esse bicho tá desconsiderando o nego Olha que o nego é cabeça de gelo E bote um litro pra mais tomar E bote um litro de onde vai E bote um litro pra mais tomar E bote um litro de onde vai E hoje vai rolar do tério E hoje vai rolar do tério E hoje vai rolar do tério Olha que hoje vai rolar do tério E esse bicho tá desconsiderando o nego Olha que o nego é cabeça de gelo E esse bicho tá desconsiderando o nego Olha que o nego é cabeça de gelo E esse bin Gris tá desconsiderando o Nemo Olha que o Nemo é cabeça de gelo E esse bin Gris tá desconsiderando o Nemo Olha que o Nemo é cabeça de gelo E esse bin Gris tá desconsiderando o Nemo Olha que o negro é cabeça de gelo E esse bicho tá desconsiderando o negro Olha que o negro é cabeça de gelo E bote um litro de ônibar E bote um litro pra nós tomar E bote um litro de ônibar E bote um litro pra nós tomar Olha que hoje vai rolar do tério E esse bicho tá desconsiderando o negro Olha que o negro é cabeça de gelo Olha que o negro é cabeça de gelo E esse bicho tá desconsiderando o Nemo Olha que o Nemo é cabeça de gelo E esse bicho tá desconsiderando o Nemo Olha que o Nemo é cabeça de gelo Homem Forró, Forró, Forró E o nome dele é Ienomis Felicidades Forró, Pai Nemo, Vivo, Vivo Homem Forró, 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 Forró Forró, 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 For A Chiquinha não chora, a Chiquinha grita A Chiquinha não chora, a Chiquinha grita E faz pra minha vida, todo mundo quer saber Por que a Chiquinha é tão escandalosa Ela só vive se metendo em confusão Parece a pega, essa Chiquinha gosta Que puxa os cabelos, que dá pra dar no dia Que dá pinha na cara, que um amor de dias Parece que Chiquinha gosta de levar A padrão vai no Chaves e no Pico se para Que puxa os cabelos, que dá pra dar no dia Que dá pinha na cara, que um amor de dias Parece que Chiquinha gosta de levar A padrão vai no Chaves e no Pico se para O engraçado é que o Chaves chora O engraçado é que o Pico chora A Chiquinha não chora, a Chiquinha grita Mas Chiquinha não chora, a Chiquinha grita E mais pra minha fila, todo mundo quer saber Por que a Chiquinha é tão escandalosa Ela só vive se metendo em confusão Parece até que essa Chiquinha gosta Que puxa os cabelos, que dá pra dar no dia Que dá pinha na cara, que um amor de dias Parece que Chiquinha gosta de levar A padrão vai no Chaves e no Pico se para Que puxa os cabelos, que dá pra dar no dia Que dá pinha na cara, que um amor de dias Parece que Chiquinha gostou de levar Não faz, não faz, não faz, chavezinho do tempo sem parar O engraçado é que o chato chora O engraçado é que o pico chora A Chiquinha não chora, Chiquinha grita A Chiquinha não chora, Chiquinha grita O engraçado é que o chato chora O engraçado é que o pico chora A Chiquinha não chora, Chiquinha grita O engraçado é que o pico chora A Chiquinha não chora, Chiquinha grita O engraçado é que o pico chora E vai, a minha filha todo mundo quer saber O que é Chiquinha tão escandalosa Ela só vive se metendo em confusão Parece até que essa Chiquinha gosta Que puxa uns cabelos e toca na boinha E tá pinha na cara de um aos três de dias Parece que Chiquinha gostou de levar Lavada, 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 chaves e do pico se para Que puxa uns cabelos e tapa na boinha E tá pinha na cara de um aos dois de dias Parece que Chiquinha gosta de levar Lavada, 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 chaves e do pico se para O engraçado é que o chato chora O engraçado é que o pico chora Chiquinha não chora, Chiquinha grita Churrasca e eu mal com a vida Bora meu patrão, maradona, tá comigo Paredão, manda, manda, manda Bora preto, bora branco É chão Bora meu patrão, maldita, para Estou aí